Fala aí pessoal, tudo bom? Pessoal, vou mostrar hoje pra vocês Eu peguei um trabalho pra fazer aqui Num apartamento pra ajudar um amigo nosso aí do ramo Vou falar pra vocês um pouco de forro E uma sanca que eu vou fazer numa obra de alvenaria Na verdade é num prédio, né pessoal? Então assim, a gente vai fazer umas duas decorações aqui É um rebaixo Só pra vocês entenderem um pouco do que eu tô fazendo aqui hoje, tá? Aqui é o corredor dos quartos ali que dá acesso A gente vai fazer o rasga ali, uma sanca de iluminação, tá? Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu também faço Na parte da construção aí civil Não é só estil, tá? Também faço esse trabalho, aliás Foi isso que eu aprendi, né? Há mais de 15 anos atrás Então, agora como eu vou ter oportunidade de estar deixando no canal Quero compartilhar esse conhecimento E já deixando que vocês venham com a gente Vem comentando Cada um faz de um jeito Cada um tem a sua profissão De um jeito de trabalhar E eu vou mostrar a minha nessa parte, tá? Eu acho que vai ser uns vídeos aí legal Pro canal Pra ajudar também Pessoas que tá começando Pessoas que ainda não participou desse tipo de trabalho, tá? Vamos lá Rapidinho Pessoal, assim ó Tô tirando os pontos de níveis, né? Se nem você está vendo Ah, mas Renato tem bastante ponto Pessoal Eu com o laser Eu gosto de tirar bastante ponto Por quê? Por mais que seja uma área Não tão pequena e não tão grande O laser, às vezes, ele oscila, tá? Na questão, assim, da luz Da claridade dele Então eu venho tirando E o meu ponto mais crítico Que eu vou fazer esse trabalho Com esse forro Vai ser lá, pessoal Ó, naquele canto lá Tem o cano do ar-condicionado O cano da água É a tabica Vai ser tabicada Desse forro, tá? Vai passar a rente ali E dali a gente saiu Com esses pontos de nível E vamos mandando, tá? Eu vou trabalhar com Com o F530 Com a tabica branca Que é a cantoneira 2530 Cantoneira 2530, tá? De drywall Tabica branca pintada E o F530 Que é a canaleta, tá? Vamos acompanhando a gente aí Já tive os níveis Eu vou mostrar um pouco Da minha execução agora Minha obra de alvenaria Vamos lá? Ó, pessoal Vou mostrar pra vocês Como que eu fiz a marcação Que nem eu falei pra vocês Aqui vai ter um rasgo No corredor, tá? Vou estar ali mostrando Como que eu fiz a marcação No esquadro Pra mim sair com esse rasgo Nesse corredor Vamos lá? Mostrar de perto Tá? Vou subir aqui Ó, pessoal Você está vendo esses riscos Preto? Eu vou apontar com o bico Do esquadro, ó Fiz a marcação ali Ali está tirado o nível, tá? O nível Essa parte de baixo Aqui está em nível Onde que está o risco Que é o nível da tabica E ali eu vou ter uma sanca Dividindo esse corredor No meio dela No meio dela De rasgo Ter a iluminação do rasgo O que eu fiz, pessoal? Daqui eu joguei o desconto Pra ficar com o cinto interno Coloquei no esquadro O risco Voltei ele virado pro teto Vou mostrar pra vocês Ó Coloquei ele aqui Eu posicionei Tá? Voltado pro teto E fiz a marcação Certinho lá Na onde que eu saia Tá? Aí Nisso Eu transferi pra cá Risquei Assim Eu peguei a medida Também lateral Puxei dali Nesse caso aqui A gente vai deixar Ela com 33 acabado O meu 33 vai dar Aqui nesse risco Depois eu vou jogar O 5 É Recuar Tá? E nisso também Eu transmiti o esquadro Daqui pra cá E risquei Tá? Aí agora Eu vou fazer a marcação Dela todinha Pra vocês verem E acompanharem Pessoal É Acabei de Colocar as cantoneiras Tá? Coloquei as cantoneiras Já que eu comecei A colocar a tablica Como eu falei Essa santa Ela vai descer Desceu o fechamento Vai vir aqui E vai subir o atirinho Tá? Então eu mostrei pra vocês Como que eu fiz o esquadro Lá no começo Fiz a marcação aqui Usei a cantoneira 25-30 Agora eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer A colocação Da tablica Naquele ângulo lá Pessoal Lá no canto lá Vamos lá Pessoal Eu vou ensinar pra vocês Como que eu faço Eu vou pegar uma tablica De 3 metros Ela tá aqui em cima Da escada Tá? Sem cortar ela Sem emendar Eu vou cortar ela Virando E vou aproveitar ela inteira Eu não vou picar ela Não vou fazer 2 pedaços Olha só Como que eu vou fazer Então preste bem atenção Que vocês podem Conseguir também E quero mostrar Esse conhecimento também Que eu tenho Vamos lá Só lembrando Aqui é o final da tablica Que veio de lá Virando Parou aqui Eu preciso Sair com a tablica Daqui pra lá Fazer um ego Como que eu vou fazer Pessoal Eu vou transpassar Uma tablica Por cima da outra 3 centímetros e meio 3 centímetros e meio Então Aqui 3 e meio Vindo de lá pra cá A tablica vai remontar Em cima da outra Depois disso Eu tenho que medir Daqui Na forma da parede E ver o resultado Então eu vou medir aqui Tá? Tá dando 31.4 31.4 O que eu vou fazer? Eu vou iniciar Aqui é o começo da tablica Como que ela vai sair Eu vou marcar aqui 3 e meio Tá pessoal? Marquei 3 e meio Tá? Desses 3 e meio Eu tenho que sair 31.4 Olha só como que é Vou pegar daqui de novo Os 3 e meio Que eu marquei Tá? Eu vou lá 31.4 Marquei esses 31.4 O que eu tenho que fazer? Fiz a marcação Dos 3 e meio Aqui Tá? Daqui pra cá Puxei 31.4 É Agora Eu vou jogar 2 centímetros Pra lá E 2 centímetros Pra cá Tá? Ó Eu venho com a treina aqui Colocar um número Melhor pra você Chegar no 60 Aí eu Vou Vou Seguro com a treina Aqui ó Aí eu marquei 2 centímetros Pra cá Tá? Ó Dá pra ver né? 2 E 2 pra cá Então 62 aqui E 58 Então você significa o que? 2 pra cá 2 pra cá Do que eu marquei lá Dos 31.4 Aí como é que eu faço Pessoal? Ó Tá marcado aqui Eu vou cortar esse aqui primeiro Ó Vem em corte reto Ó Cortei em corte reto Parte de baixo Aqui em corte reto De novo Esse lado 45 assim ó Chantrado Cortei Aí eu venho de novo Aqui Cortei de novo 45 Arranquei os dois Tá? Vou de novo Com a tesoura Porque senão eu não consigo Entrar com a tesoura Linha reta Ó Cortei de novo reto Aí eu pego aqui A tesoura Linha reta Ó Não joguem fora Isso daqui Eu vou fazer o macete Pra vocês Tá? Aí tá Cortei pessoal Aí o que que eu vou fazer agora? Agora é ó Um chanculo de 3,5 Pra transpassar em cima da outra Aí eu venho aqui Na medida do meio Corto reto Aqui em cima Corto reto Chanfrado Chanfrado De novo Cortei reto Aí eu venho aqui de novo Ó pessoal Cortei reto Cortei reto Cortei Chanfrado Chanfrado Tiro essa rebarca Na outra linha aqui também Cortei reto Chanfrado 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 Aí eu vou lá Cortei reto Viro essa água Corta a outra aqui E agora essa é a medida Ó Eu venho aqui ó Reto Talho Talho Eu vim aqui 45 Talho Olha lá Ó como já ficou Aí eu venho aqui em cima Pessoal Em linha reta Ó Um milímetro adiantado Que faça um pequeno Talho Tá? Aí o que que eu fiz? Ó Virei Tá pronto O meu 45 grau Virando ó Olha aí ó Chique né pessoal Ó Deixa aquela curtida Dá aquele joinha Ajude o canal Que eu tô entregando Muito macete pra vocês Né? Agora vamos lá 70 70 Eu não sei o que mais Tá dentro Vamos ver se deu certo Tá? Antes de perfurar Ó Tá? Ela não entra Pessoal Eu cortei Ela Vou sentir 2 milímetros Um pouquinho maior Pra me saciar Ó Aí fica fácil Encoste Encostei Tá? Morro Tá? Ó Tá 2 milímetros Maior Aqui O que que vai acontecer? Eu tiro Sem problema nenhum Eu não perdi a peça Aí eu venho aqui Ó Já tinha marcado Ó Tirei de novo Essa pequena fatinha Aqui Do aço Tá? Vamos ver se encaixa lá Ó Encaixou Fechou a espada Aqui No nível Lembra Amei Fechou a espada Vou deixar Um pouco Mais de folga Ó Pessoal Agora eu vou furar Deu certo lá Ó Ficou bem justinho Tá? Furar aqui Colocar a bucha Com água Tá? Número 6 Que eu tô usando Dou uma Aérea Com a gente Apertada Com a mão Antes Venho Acaparar A pisadeira Aqui Ó Ó Já se virou Aí eu venho aqui Ó Tá? Ajeito certinho Vou fazer o outro Furo Uma distância De 30 A 35 Centímetros Que eu gosto De fazer Pessoal Fiz isso Coloquei a bucha Comendo Dou uma apertada Na mão Pronto Agora eu vou fazer Os furos Que agora Ela não cai mais Fiz aí aqui Um risco Contável Aqui Na emenda Certinho Ó Unir as duas Cabica Tá? Mais um furo Aqui no meio E mais outro Aqui no meio E mais um 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 Tá aí, agora eu vou terminar de fixar pra lá. E o segredo pra poder ficar certinho, aqui ó, certinho, tá? Vou mostrar agora o macete, tá? Desse vídeo. E a gente vai fazendo isso daqui, um passo a passo desse fogo pra vocês, com dicas e macete. Vem por aqui pra mostrar pro pessoal. Ó, vocês lembram o pedaço que eu tirei aqui? Sobrou 3,5. Eu vou avisar, deixar a linha reta aqui, ó. Com a tesoura. Então, deixei a linha reta, o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui, pessoal, ó. Ó, e abaixo. Ó, olha o que acontece. Vai ficar reto, tá? Vou pegar, ó, o vídeo. Ó, vou colocar a linha reta pra vocês verem. Tá, ó. Ó lá. Ó como ficou. Em nível, tá? Ficou em nível, as duas tabicas uniu. E assim, deu o alinhamento que a gente precisa. E olha como ficou lá em cima, ó lá, o 45 cortado, ó. Filé, né, pessoal? Ó lá. Sem nenhum buraco, vou pôr bem de perto, bem na calma pra vocês verem. As duas pontas ficou iguaizinhas, ó. Sem desnível, ó. Sem nenhum dente, tá? Ó lá, tá vendo? Sem nenhum dente. E assim a gente vai fazendo a fixação pra lá, tá? Então, eu espero que vocês entendam essa parte de colocação de tabica, tá? Que é legal, né? Que eu fiz sem perder a tabica. Eu fiz ela virando pra vocês verem que eu não estrago o material. Como eu encaixei certinho e assim eu vou embora, tá? Esse vídeo, já tirei os pontos de nível. Aqui a gente já vai sair. E nos próximos vídeos, que eu vou voltar, pessoal, eu vou mostrar da estrutura com que eu vou fixar nessa laje. E essa laje, ela é muito dura. Então, aguarde o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Estil na veia.